E aí clã, Xaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Allonite Última parte aí do nosso DLC Godmaster que a gente tá fazendo Nós estamos no panteão de Allonest E eu acho que hoje é a última parte, né? Tomara Primeira coisa, nós amuletos que a gente vai usar hoje A força inquebrável, corpo firme, mestre da corrida, apanhador de almas, glória do mestre ferrão e pedra do xamã Com isso a gente tem mais dano, mais velocidade E ainda tem esse golpe que surpresa Equivale a 3 Também a gente fez os panteões aí com os vínculos, né? Então a gente tem acesso aí a essa área que tem os Lifeblood, né? Uma vez que pega os Lifeblood, não pode sentar mais no banco, senão perde tudo Muito bem Vamos falar aqui com o Buscador de Deuses Mesmo tendo partido há muito tempo, nós sentimos o resplendor do poder divino que sentou neste trono Ele influi muito sobre o reino Aquele poder duradouro sozinho foi o farol que nos trouxe a Allonest Como brilhante deve ter sido, porém, setos mortais que contemplaram Muito bem, está aí o Palácio Branco aí ao fundo, né? Já está falando do Rei Branco aí Trouxe Só alegrias, né? Para a Allonest, né? Destruiu Tudo Vamos lá Talvez eu não vá falar muito Porque É bem difícil Daqui para frente é bem difícil Primeiro a Allonight Na verdade é receptáculo puro, né? Vamos com calma Deixa eu ver se eu estou tomando leve desacerto Tá indo bem não, viu? Toma dano é bom, dá uma carregadinha, não custa nada É melhor do que fazer tudo do começo Foi muito ruim Não tem problema Mergulhar nele Carrega Carrega Outro mergulho E eu tive que coçar o nariz agora Me desculpe Muito bem, agora a Radiância Coração fica na boca sempre Não adianta Até a Radiância a gente não vai falar muito Mas A gente vai fazer o ataque simples Até a segunda fase dela Quando a gente começar a sair espeto do chão Aí a gente vai usar Os uivos O mais rápido possível Agora já está na hora do uivo Agora já está na hora do uivo Ok, não tem problema A gente tomou um dano Essa é a terceira fase dela É só desvendo os espetos do teto Tem tempo de carregar duas vezes A gente está com uma boa vantagem Mas Contra a Radiância Nada é vantagem Tudo está fácil Até ficar difícil Milagre Subindo com calma Certo Tô tremendo pra caramba Conseguimos terminar Desculpa 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 Rebenta ela agora Toma 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 Isso é por seis meses Nossa, que alívio Sem infartar Sem infartar Vamos ver o final Eita Parece que o mundo está desmoronando Não é mesmo Vixe Coitado Coitado A escuridão Toma conta Muito bem A contaminação Foi contida Eita Adiância É Sensacional Sensacional Que bom Terminado E Putz Que jogo bom É muito bom Valeu muito a pena É Tudo muito bonito Uma jogabilidade incrível Uma música incrível Uma história A gente vai pegando os pedacinhos Vai entendendo Um pouquinho De cada coisa Olha Deu trabalho Mas valeu a pena Eu queria agradecer a todos Que acompanharam a gente Ao longo dessa Jornada Que não foi pequena Queria me desculpar Também a demora Que eu Que eu tive Para concluir Essa série Mas Está aí Está entregue Agora Alone Night 2 O Silk Song Vamos fazer A gameplay Completa Da mesma forma Que a gente fez Do Alone Night Bom Acho que é isso aí Pessoal Vocês gostaram Desse vídeo Deixa o like Opa Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente fez O Alone Night completo A gente fez O DLC Lifeblood A gente fez O DLC Green Troop A gente fez O DLC Godmaster Também fizemos O Hidden Dreams Fizemos completo O jogo aí Com 112% É É É um alívio Mas é uma pena Também Foi divertido Agora A gente vai tentar Fazer com todos Os vínculos O resto É isso aqui Sem prazo Para entregar Um dia Quem sabe Fica azenta Pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade